E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tudo bem, faz um bom tempo que eu não faço vídeo, tô meio sumido aí das postagens do YouTube, dos rolê, infelizmente esse ano aí 2017 acontecendo muita coisa, então por esse motivo aí estou sem fazer muitos vídeos. Estou fazendo um vídeo hoje para dizer que a Honda está indo embora, vendi a Honda para o meu primo, o Andrew, expressão bom hein, a moto está muito boa, e é assim mesmo, agora não sei que moto eu vou comprar mais à frente. E o pessoal pergunta da buro né, se eu estou andando, eu ando com a buro de vez em quando, só que as vezes eu não fico filmando, aí faz um tempo que eu não andei, acho que a última vez que eu andei foi em junho, julho. Julho agora eu andei com ela, só que porém não fiz vídeo, porque dia 29 de junho meu pai faleceu. Então, devido a esse problema aí familiar né, e resolvendo muita coisa a respeito do falecimento dele, algumas coisas judiciais e tudo mais. Então, por esse motivo aí nem filmei, não estava muito legal, mentalmente aí para estar falando, para estar conversando com vocês. Então, estou meio afastado aí por esse motivo, espero me recuperar, desse vaque aí né, que é a perca de um ente querido. E, bola pra frente né, a vida continua, infelizmente nem todo mundo, nem todo mundo não, todo mundo um dia vai passar por isso né, todo mundo um dia vai perder alguém especial, vai perder um pedaço aí né, da família. Mas faz parte da vida, mas faz parte da vida, todos nós um dia vamos embora. E, vendendo a Honda, que também não estou andando, com as duas motos lá, parada. Comprei um carrinho também, antes do meu pai falecer, não chegou nem a conhecer o carro. Comprei um carrinho e, talvez também vou vendê-lo. Vamos ver se eu faço um investimento diferente. O serviço de moto está meio devagar. Estou fazendo alguns serviços de Uber, trabalhando aí como motorista de aplicativo. Ah, girando dinheiro, mas não é dinheiro, deixa eu falar assim, que dá pra viver não. É uma renda extra aí, mas, a Uber paga pouco demais, desconta muito o motorista. 35% de desconto, meu, é muito, muito alta aí a porcentagem que eles tiram. Sobra quase nada. Mas, pra mim, foi de grande valia aí, tá pegando esse negócio do aplicativo aí pra trabalhar. Pois, a gente acaba conhecendo bastante gente, né? E, também se distraem um pouco a mente, né? Porque estava fraco pra caramba de serviço pra mim. Pelo menos no começo do ano aí foi dureza. Foi difícil pra caramba. Graças a Deus superamos. Vendi a montana que eu tinha. Peguei o dinheiro, fiz o investimento no Siena. E tô aí com o Siena trabalhando, agora... Tô vendendo a minha Titanzinha preta. Vou vender ela e vou comprar uma Titan Cargo. Vou entrar no... No negócio dos aplicativos de... Pra moto. Serviço de moto. Então, vamos aí ralando, né? Eu não sei se esse ano eu vou conseguir viajar pro Nordeste. Tava pensando aí em fazer uma viagem pra lá. Porém, algumas coisas estavam acontecendo nesse mês aqui que não tá agradando muito. Então, não tenho certeza se eu vou estar viajando. Mas, tudo Deus no controle, né? Ele sabe o que é melhor pra mim. A gente tá aí na luta, procurando resolver as coisas pra poder curtir um pouco também, né? Porque a vida não é só trabalha. A gente trabalha pra caramba. Tem que ter um pouco de lazer, né? Diversão. Tô trabalhando direto. Segunda, 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 sem folga. Mas é o que tem no momento. Tão curtindo um pouco a moto. Vem dizer a despedida, né? Que provavelmente sábado ou domingo... Ela vai estar indo embora. Vai lá pra Curitiba, Paraná. Aqui é legal esse trecho aqui, ó. Aqui é Itacoa, divisa com o Suzano. Esse trecho aqui lembra uns pedaços lá da Bahia. Tem muito pedaço assim de chão. Mas lá é seco, né? Aqui tem mato. Mas lá é legal. Fui fazer um serviço aqui em Suzano. Aí peguei a moto, né? Fazia muito tempo que eu não andava. Falei, ó. Vamos dar uma voltinha pra se despedir, né? Aproveitar que o tanque tava cheio. Não queimar a gasolina. Meu primo vai ficar bravo. Vai querer a moto com o tanque cheio. Aí a moto vai com o tanque vazio. Vazio não. Tem uma três pauzinha aqui. Tá em casa, vai ficar com dois. Com dois dá pra ir até o poço, tranquilo. Bobeada pra roda a Mastex aí. A moto tá com 38.943 km. Tá muito boa essa moto. Muito nova mesmo. Só vendendo mesmo porque eu vou comprar outra moto. Agora eu não sei que estilo vai ser. Tô aí pensando, né? Qual moto eu vou comprar. Tem algumas opções aí que tá em vista. Uma Street Triple. Street Triple. Tô pensando. Ou então a Tiger 800. Da Thrive. A Thrive são essas duas que eu tô de olho. A E da BMW. A BMW. F800. Ou. BMW 1200GS. F800GS. E BMW 1200GS. Tô pensando nessas duas da BMW aí. Ou. Uma MV Augusta. É uma MV aí que eu esqueci o nome dela agora. E eu sou apaixonado por essa moto. Ela é bem pequenininha, igual a burra. E ela é muito linda a moto. Apesar que aqui no Brasil. Aonde vai a placa dela. Ela não é igual lá na Europa, né? Mas. Tudo bem, né? O que vale é a moto. Mas. Fica muito estilosa. O outro modelo. Que vai o suporte da placa diferente. Olha o Shopping de Itacoa. Claro que tava tendo bastante assalto aqui nesse pedaço. Então eu tô vendo essas motos aí. Provavelmente esse ano ainda. Eu compro uma delas. Tem nada certo ainda. E se Deus quiser aí o ano que vem. Quem sabe esteja um pouco melhor. Tanto financeiramente como mentalmente. Aí eu volto a dar uns rolê com a galera. Apesar que também desanimou um pouco aí em andar de moto, né? Porque a última vez que eu andei aí com a Bullion. Se eu não me engano. Última filmagem, né? Que eu fiz aí com a Bullion. Foi quando eu fui pra Monte Verde. E indo pra Monte Verde. Teve um avulance lá do guarda, né? E não é que o guarda pegou nós mesmo. O local era 110 por hora. Aí a gente passou a 120. Pegou. Chegou a multa em casa. Notificação, né? Primeiro. Notificação da Polícia Rodoviária Federal. Agora tem que aguardar chegar a uma multa. Não sei qual que vai ser o valor, né? Mas vai ter um valor, né? Infelizmente. Isso daí desanima. Não dá tanto ânimo de andar na estrada agora. Justa a Fernão Dias, onde eu adorava andar. Porque o sistema de fiscalização lá não era tão rigoroso, né? Mas tudo muda, né? Tudo muda. Então indo agora pra casa. Aproveitar, almoçar, né? Duas horas da tarde. Esse horário de verão mata a gente. Nossa. Bagunça tudo. Vou ver pra onde esse povo vai aqui. Passei um óleo na corrente, viu? E o óleo deu uma lambrecada aqui na borda do pneu. Vou fazer uma curva ali. Antes, quando tava filmando, eu sentia a moto dando uma puxadinha assim de lado. Então o lado esquerdo aqui não pode arriscar muito, não. Peguei o lado errado. Ah, mas tudo bem. Vou por aqui mesmo. Tem que pagar a pedágio. Esqueci, né? Vai pra ter ido por cima. Nossa, que ficar parando no pedágio. Aí vai, caminhão. Vai ficar... Será que a curva aqui é pra esquerda, né? E o sonho do pneu tá lá no brecado. Então, sem muito abuso. Sem deitar muito na curva. Ou esses dias aí, tem uma deitada na curva com a Titãzinha. Lá no centro de São Paulo, próximo ao Teatro Municipal. Rapaz, esqueci que ali passa muito ônibus, né? Meus ônibus deixam um pouquinho de óleo diesel lá no asfalto. Eu quase fui por buraco. Quase por puxão. Alto corpo. E outra coisa que eu ia falar, que eu esqueci. Agora eu lembrei. Pegaram o meu... Um dos vídeos que eu tenho aí da queda. A Fernão Dias. E juntaram a outros vídeos, né? Fizeram um vídeo só. Com vários vídeos de queda. Rapaz, tá gerando crédito lá. Não passou nada pra mim. Mas até aí, tudo bem. Como ele fez lá... A edição desses vídeos. Pelo menos ele colocou lá o nome do meu canal, né? Então... Não tem problema não. Pode gerar o crédito aí. Mas é claro que se tiver um dinheirinho pra mandar pra gente, a gente agradece, né? Já dá pra tomar um café da manhã na estrada. É isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo aqui, chegando no pedágio. Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.